Bom, Rogério, Anitta Blian, começando aqui mais um papo com a Anitta Blian no meu canal, com a Anitta aqui, canal do Conte. Tudo bem, Anitta Blian, situação, vamos direto ao assunto, porque a situação hoje é urgente. A gente participou agora de uma live lá no 247 Juntos, é uma situação realmente de muita urgência e acho que chegou a hora da gente realmente ver se esse grupo militar que tutela o Bolsonaro tem condições, se realmente eles vão avançar mais profundamente do que vem avançando, de uma maneira mais violenta, na democracia. Como é que você viu essa declaração do Heleno? Olha, Conte, eu queria primeiro dar boa tarde para você e para todos que nos acompanham e dizer o seguinte, é hora da sociedade brasileira colocar a Constituição Federal debaixo do braço e resistir à tentativa de agudização do golpe de 2016, porque o golpe foi dado em 2016, ele começou a ser construído em 2013, ele teve um ponto, um culminante em 2016 e agora é tentativa de agudizá-lo. É a hora da sociedade brasileira olhar para o que aconteceu na Bolívia, olhar para a consolidação do processo de ocupação na Colômbia, olhar para o sofrimento do povo equatoriano, colocar a Constituição Federal debaixo do braço e enfrentar, sem medo, a tentativa de agudização da violência, do despropósito, do desatino e do desarrazoamento do debate. É a hora de resistir à tentativa do golpe daqueles que já não têm mais tempo para colocar o Brasil de joelhos. Perita Blian, primeiro eu quero saudar aqui também o público do Canal do Conde, obrigado gente, prestígio sempre aqui no canal, mesmo com muita coisa no ar hoje, enfim, dessa condição de urgência que o país está passando, eu quero agradecer aqui a Angela Lasset, Vitória Rodrigues, Gleice Léo, Sérgio Celso, Sérgio Celso está dizendo aqui, Mico, não sei, aqui ele está se referindo, se é a frase do general Heleno, que a gente pode esmiuçar um pouco mais aqui, Kleber Santos, Helenize Rodrigues, Nelly Marteloso Greco, dando boa tarde aqui, situação é muito complicada. Rogério, vamos tentar então desconstruir um pouco esse cenário. Os dois, talvez três elementos fundamentais que precipitaram essa declaração bombástica do general Heleno, que são, acho que a reaparição do Lula num cenário digital e no cenário também do jornalismo convencional, enfim, em função daquela frase, o Lula causa um certo, a meu ver, ele dá um certo calor, o general Heleno, quando aparece o Lula, ele fica um pouco fora de controle. Bom, e aí você tem o vídeo que está para ser divulgado, está sendo descarregado nesse momento, me parece, no site, não sei em que site, daqui a pouco eu vou verificar aqui, um site institucional, e nós temos a questão, qual é a outra questão? Bolsonaro está sendo a família dele, quer dizer, as questões da Polícia Federal, Ah, desculpa, justamente, essa nova, novo momento do STF, o Celso de Mello cogitando apreender o celular do Bolsonaro. Fez uma consulta e essa mera consulta disparou a rigor aí a revolta do general Heleno. Como é que você vê? É isso, eles têm, você acha que eles estão encurralados? Você acha que é perigoso, acha que você disse que quer colocar a Constituição debaixo do braço, mas nós já não deveríamos estar fazendo isso o tempo todo? Como é que você vê essa... Com certeza, Cônio, concordo com você, nós deveríamos, e talvez tenha nos faltado como um todo, contundência e acesso à sociedade para mostrar a gravidade da situação que era vivida. Eu tenho uma ligeira discordância, por exemplo, nos rumos da defesa do processo do presidente Lula, porque o presidente Lula sempre é muito próximo da história, que deve ser a história de todos os brasileiros, do cumprimento da lei, viu o passar de um processo político, sempre denunciando, mas sempre também, de alguma forma, não confrontando a possibilidade de deixar de cumprir medidas ilegais. E eu não estou com isso dizendo que alguém deva praticar uma ilegalidade, porque seria paradoxal dizer, vai com a Constituição embaixo do braço e suscite o cumprimento de uma ilegalidade. Mas, no caso do processo do presidente Lula, nitidamente era um lawfare. As medidas que o ministro Sérgio Moro tomou, parece que agora ele está de mudança para Flórido, está indo embora para Miami, estavam muito claras que não eram medidas tomadas a serviço do Brasil, eram medidas de agonização do golpe. Eleição 2018 é uma farsa, é uma fraude, que aconteceu, como eu disse, na Colômbia, aconteceu na Venezuela, tentam praticar na Venezuela, mas aconteceu na Bolívia, aconteceu no Equador. Eu acho que a contundência é muito necessária. Então, essa minha ligeira discrepância vai no sentido de que nós façamos uma denúncia contundente em relação ao que se pratica no Brasil nesse momento. Agora eles querem agudizar o golpe, agora eles querem colocar as coisas ainda mais duras para a sociedade brasileira, intimidar, colocar a sociedade brasileira de joelhos. A sociedade brasileira não pode aceitar qual é o propósito, é a ameaça de uso de violência, que fique escancarado que essa gente está coberta por interesses internacionais, por agências internacionais e por interesses que não são nacionais. A gente vem insistindo nisso há muito tempo. A própria Telesur, por ocasião dessa tentativa de intervenção na Venezuela, divulgou um print da presença de mercenários estadunidenses nas eleições brasileiras de 2018. O Brasil é muito grande para ficar de joelho para interesses dos Estados Unidos, da América do Norte, da Rússia, da China ou de quem quer que seja. O Brasil tem que entender de uma vez por todas que a supremacia do nacional, da valorização do trabalho dos seus, deve ser um fio condutor de qualquer embate. Então, é constituição na mão e não permitir que porte estandarte com bandeiras estrangeiras suba a rampa do Palácio do Planalto, que se ataque tanto à nossa soberania. É a hora de resistir com a Constituição na mão. Rogério Itabliano, perfeitamente. Eu vou aqui para o bate-papo saudar a lua escarlate. A turma da meritocracia precisa ter mais humildade. Deixa eu só ver se a gente está aqui em dupla. Espera aí, deixa eu colocar. Mais humildade. Agora sim, eles estão entendendo a importância do Estado. Kleber Santos dizendo que saiu o vídeo. Eu tento entrar no STF agora. Se sair o vídeo, eu vou colocar no meio do nosso programa aqui um trechinho para a gente degustar, se essa palavra pode ser usada. Mas acho que estava sobrecarregado o site do STF. Não carregou aqui. Saiu o código, saiu. Saiu? Você conseguiu achar? Saiu. É porque eu estou recebendo mensagens sucessivas aqui nos grupos, nos aplicativos, de que o vídeo começou a ser exibido aí na mídia hegemônica, nesse momento. Já começou a ser exibido. Se você achar o link, passa para mim algum link que eu possa colocar um trecho do vídeo, que daí eu coloco para o público aqui. Enquanto isso, eu vou lendo aqui mais um pouquinho dos comentários. Valéria Torres dizendo, Boa tarde, companheiros. Se o STF não reagir, o novo AI-5 se consolidará. Quanto o golpe, tanto quanto o golpe. Já estamos vivenciando desde 2013, momento difícil da nossa história. Gerson Miller dizendo, Ministro Celso de Mello autoriza acesso ao vídeo na reunião ministerial. A gente já está sabendo. Vamos tentar recuperar o vídeo aqui para vocês assistirem um pedaço durante a nossa... Me deixa dar só duas informações preciosas. Uma que o Bolsonaro acabou de compartilhar no Facebook dele, a nota do general Heleno. E a outra que o general Mourão está dizendo que vai falar para a CNN Brasil dentro de instantes. Vai se manifestar dentro de instantes na CNN Brasil para comentar a liberação desse vídeo. Então, eles, de alguma forma, estão se mobilizando no sentido de tentar, mais uma vez, intimidar a sociedade brasileira. Aqui nos nossos programas, você sabe quantas vezes nós denunciamos que esse grupo é um grupo que foi ao Haiti e que tem enorme afinidade com o Comando Sul do Exército dos Estados Unidos da América do Norte. Ou o Brasil, nesse momento, se une para liberar o país da ocupação estrangeira? Ou, talvez, as próximas gerações paguem uma conta que realmente não possam saudar num curto, médio prazo? Anitta, eu estou tentando... Você disse que está na Globo News ao vivo, mas o problema é... Se eu colocar a Globo News aqui, a gente vai ter problema de direito autoral. Antes de... Eu vou tentar achar um outro link para colocar algum trecho do texto aqui, enquanto a gente vai analisando. Eu queria ler aqui para você uma... A nota do Merval Pereira, a gente estava comentando isso na outra live, né? Dizendo que uma parte da reunião foi suprimida, deve ser suprimida, acho que foi suprimida. Não, não. Não foi. Não foi. Diga aí para a gente. O Merval... Olha, o que chega aqui, inclusive estou recebendo também nos aplicativos, uma nota que o ministro Celso de Mello abre aspas, determina o levantamento da nota de sigilo e imposto em despacho por mim proferido no dia 8 de 5 de 2020, na petição número 29860-2020, liberando integralmente, em consequência, tanto o conteúdo do vídeo da reunião ministerial de 22 de 4 de 2020, quanto o teor da degravação referente a mencionado em conto de ministro de Estado e de autoridades. Cita a precedência do interesse público e da transparência na administração e na gestão do processo do Executivo Federal. O ministro Celso de Mello é realmente merecedor de aplausos da sociedade brasileira. Corajoso. Ô, Rogério, eu estou achando que o Celso de Mello, diante da sua aposentadoria compulsória, daqui a alguns meses, acho que três ou quatro meses, ele vai ser obrigado a deixar o STF, acho que ele está querendo deixar uma herança de confrontamento e de defesa intransigente da Constituição, de fato, né? Talvez pela primeira vez um ministro do STF se destacando nesse momento. Ele sempre foi conhecido por ser um ministro educado, é o decano do STF, assim, muito técnico, né? Fazendo votos muito embasados tecnicamente, talvez o mais técnico de todos lá, goza do respeito de todos os outros dez ministros, guardadas as divergências também de lado. O que você acha? Você acha que agora mudou esse patamar? Está sentindo o Celso de Mello investido nessa espécie de missão para salvar a democracia brasileira? Eu acho que sim, até porque ele vai para a compulsória agora em novembro, ele faz 75 anos dia 1º de novembro e vai abandonar o Supremo Tribunal Federal. O Celso de Mello é um sujeito que tem uma vida espartana, a gente pode até eventualmente, olhando o todo, ele foi nomeado pelo Sarney, não concordar com uma ou outra decisão dele, mas ele tem um histórico de interpretação absolutamente republicana da Constituição. Em todos os governos que ele participou, ele participou do governo Sarney, do governo Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, e agora desse desgoverno entreguista e lacaio do Bolsonaro. Ele nunca se curvou a um alinhamento automático com os donos do poder naquele momento, de plantão, como tem muita gente aí no Centrão que faz. O Celso de Mello tem uma conduta bastante ilibada no Supremo Tribunal Federal, viu, Conde? Eu acho que ele, nesse momento, dá uma demonstração que ele está disposto a deixar para a história uma marca de alguém que enfrentou a tirania com a Constituição debaixo do braço. Anitta Blyan, eu vou colocar aqui, sem som, a imagem da CNN, porque eles estão transmitindo o vídeo ao vivo, neste momento. Olha só, vídeo da reunião, Moro, enfim, a história do Moro e tudo mais, que desencadeou a quebra de sigilo. Olha só o Braga Neto do lado do Bolsonaro. Então, a CNN, nesse momento, está transmitindo o vídeo, que é realmente... Eu acho que agora o processo vai ser as consequências daquilo que foi dito nessa... São quatro horas de vídeo. Quer dizer, ontem eu estava conversando, eu não me lembro agora com quem eu entrevistei, mas a ideia era a seguinte, Rogério, se o que esse governo fala em público, se você já se choca com o que esse governo fala em público, imagine você no covil, numa reunião fechada, o volume de, enfim, de confrontamentos, de absurdidades, de violações que devem ter sido acumulado ali. A palavra que eu me lembro quando o Celso de Mello se deparou com o vídeo foi de incredulidade. Então, eu acho que a gente adentra uma nova realidade no país e hoje os ânimos muito à flor da pele. Passo para você de novo para fazer uma análise aqui, enquanto a gente fica mais um pouquinho com as imagens aqui da CNN, sem som, para a gente não ter problema de direito autoral. Deixa eu só colocar um pouquinho o som. Está falando do Moro aqui. Vai, Anitta. Então, o que eu tenho assistido agora, nos últimos momentos, é um desdobramento da tentativa daquele grupo do núcleo duro do Bolsonaro de intimidar as instituições e a opinião pública. Por isso, eu reforço a ideia. Pega a Constituição, coloca ela debaixo do braço e diz, de aspectos que não estejam dentro do bojo da Constituição, nós não podemos admitir que eles ultrapassam. Qual que é o contraponto? A ameaça do uso da violência? Será que eles vão partir para o uso da violência aberta e não vamos chegar naquela situação de conflagração, tornando o Brasil uma Bósnia na América Latina ou uma Síria na América Latina? Será que eles têm força para isso? Será que a sociedade brasileira não vai ter maturidade? Vai permitir que eles se encastelem e confrontem toda a sociedade? Que eles consigam fazer com que alguns extratos da sociedade violentos, através de atos de violência explícita, de caráter bélico, possam intimidar toda a sociedade brasileira? Tem uma máxima, Conde, que diz o seguinte, quando você tem seis balas no revólver, você não pode enfrentar dez pessoas, salvo se esses dez foram covardes. Então, eles não têm sustentação na sociedade brasileira para imprimir uma ameaça de violência e até, eventualmente, alguma violência explícita que possa fazer com que a sociedade se curve. A sociedade tem que ter coragem para confrontá-los, tem que ter coragem de cabeça erguida para confrontá-los no seguinte sentido, não de propor violência para trocar bala, tiro, bomba, nada disso, mas para dizer que a Constituição deve ser cumprida e vocês devem se curvar, como todos nós nos curvamos, ao império da lei. E a lei tem que ser cumprida de maneira a contemplar o que está dentro da Constituição Federal, Constituição Moderna, que recebeu a Constituição de São José, de Roma, de Genebra, e não o que eles acham que deva ser a interpretação da Constituição ao bel prazer do governo de plantão. É lei, é o império da lei. General Heleno, o que ele acha, o que ele acha, é problema dele. Rogério, você acha, o que você acha concretamente do que pode acontecer nas Forças Armadas da Brasileira? O Paulo Moreira Leite agora há pouco falou com a gente dizendo que as condições não estão colocadas, a gente não sabe se está colocado, porque para dar um golpe assim, com esse ímpeto de essas coisas, situação imprevisível, deixa eu só recobrar aqui a frase do general Heleno, deixa eu só recobrar aqui, porque é tanta coisa que a gente vê, consequências imprevisíveis, prelúdio desse golpe clássico, vamos dizer assim, mas será que há condições para isso? As pessoas estão prontas, você acha que eles se prepararam para esse momento, para ser feita uma ruptura diante de uma situação específica como essa do STF, divulgando um vídeo que pode ser letal para o governo e consultando a possibilidade de apreender o celular do Bolsonaro e do filho dele, Carlos Bolsonaro? Em relação, por exemplo, a essa coisa de apreender o celular, o Celso de Mello tinha dado um exemplo dias antes, quando ele falou que se os ministros militares não depusessem, que eles deveriam se curvar ao império da lei e deveriam ser conduzidos de forma coercitiva, como no âmbito do mundo jurídico se dissobvara. E aí eles também já se manifestaram, um clube militar dizendo que não pode, que isso, que aquilo, que o outro. Mas em termos bem concretos e objetivos, atendendo a tua colocação, eu vou ao seguinte ponto. Não existe unidade nem dentro do alto comando das Forças Armadas para imprimir um regime de exceção no Brasil. Começaram a aparecer fissuras, mesmo no seio da Fiesp, que apoiou a agenda do Bolsonaro, como se aquela agenda pudesse eventualmente contemplar os interesses de uma elite que virou muito mais importadora do que produtora, muito mais rentista do que efetivamente produtora de riqueza, geradora de emprego, geradora de desenvolvimento. E hoje, já no seio da Fiesp, já no seio do agronegócio, tem muita fissão, tem muita fissura e tem muita gente que não está disposta a encarar a aventura do governo do Bolsonaro. Nos altos mandos militares, a mesma coisa. O grande problema que existe, a gente já debateu isso aqui, mas é importante nessa hora, é que existe uma certa galvanização, sim, nas baixas patentes, principalmente do Exército, principalmente na infantaria, tem uma galvanização de apoio ao Bolsonaro expressiva e importante. Mas, Rogério, sem querer te interromper, já interrompei. As baixas patentes não dão golpe, quem dá golpe é oficial, não é? Como é que é isso? Exato. Agora, veja, é a história da organização, inclusive de forças eventualmente paramilitares que eles possam ter. Se houver oportunidade para que eles se encastelem e enfrente o império da lei, nós podemos ter no Brasil aquele diagnóstico que eu torço para estar errado, mas eu vejo muitos indícios históricos de um embate entre brasileiros. Se deixar o Bolsonaro se encastelar com o Carlos, com o Eduardo, com o Heleno, falando grosso, falando que a lei não vale para todos, eu acho que a gente corre risco, sim, de ter um embate entre brasileiros. Porque aí, essas baixas patentes que não dão golpe, elas podem se aliar, se perfilar ao lado do Bolsonaro, ao lado de fanáticos, dos dogmáticos, dessa gente que interrompe trânsito na marginal. Vamos aprofundar esse debate aqui, que é o seguinte, numa pandemia em que você tem uma regra de quarentena, quer dizer, uma situação absolutamente singular, inédita na história da humanidade. Dar um golpe com pandemia, será que é viável, Rogério? Pensando do ponto de vista logístico, estratégico, porque para dar um golpe, você precisa estar na rua. eles não manifestam nenhum tipo de pudor em estar nas ruas sem máscara, de qualquer maneira, podem morrer. Já tem muitos bolsonaristas que acabaram morrendo de Covid em função dessa descrença, da necessidade de se manter em isolamento. Como é que você acha que dá essa situação do ponto de vista da... Porque um golpe, como acabou de ocorrer na Bolívia, as pessoas estão lançadas nas ruas, concretamente. Na Bolívia, o que aconteceu? O exército e a polícia ficaram aquartelados e deixaram com que essas milícias, nós não estávamos vendo pandemia, mas deixaram com que essas milícias, do fundamentalismo de braço da teologia da prosperidade, do fundamentalismo de setores da sociedade intolerantes, eugenistas, europeístas, desse o golpe. Eles entraram na casa dos familiares do Evo, bateram, quebraram, ameaçaram, deram um tiro, mataram muitos indígenas que desciam de El Alto para resistir ao golpe, ameaçaram a própria vida do Evo, que teve que sair de lá para não morrer, a grande verdade é essa, e, no Brasil, eu acredito que haja já uma certa consciência em alguns setores, inclusive das elites brasileiras um pouco mais republicanas, sim, elas existem, existem, elas podem não ser vistas de maneira expressiva, de maneira numérica, podem não ser muito corajosas também, mas existem setores da elite brasileira, quando eu digo elite, não é econômica necessariamente, intelectual, acadêmica, dentro das forças armadas, na marinha, na aeronáutica, que não querem que o Brasil seja um pátio dos Estados Unidos da América do Norte, até por questões práticas, Conde, você viu o desastre que foi essa questão da soja em relação à China, recentemente, quando o Bolsonaro acabou abrindo espaço para os Estados Unidos substituir os exportadores brasileiros de soja. Hoje, com o câmbio a R$ 6,00, quando você imagina que todos os brasileiros, magnatas brasileiros, estão mais pobres, porque aquele sujeito que tinha, vamos supor, para dar um exemplo prático para as pessoas, aquele sujeito que tinha 5 milhões de dólares, 20 milhões de reais aplicados, hoje ele tem 3, 3 e pouco, então ele perdeu poder junto ao seu negócio, seja um... Aqueles que não tem dinheiro aplicado no exterior, não é? Sim, aqueles que não tem dinheiro, mas tem muita gente que tem, equipamento aqui no Brasil, que tem lastro em real, até porque o Brasil, com a reserva cambial que tem, ele permite... Tem uma segurança, né? Exato, muita gente, tem o quê? Muito empresário brasileiro tem o dinheiro na Bolsa, tem o dinheiro em certificado de depósito bancário, CDB em operação, que está, vamos dizer, assegurada pelo próprio governo com a sua política de alicerçar o sistema financeiro. E estão mais pobres. Essa gente está com o saco cheio do Bolsonaro. O Brasil inteiro está mais pobre de... A não ser os ultra-ricos, né? Parece que os ultra-ricos, desde o golpe, daquele pré-gol... Agora a gente vai chamar 2016 do quê? De pré-golpe, porque daqui a pouco a gente pode estar entrando numa nova... Eu, sinceramente, eu estou muito preocupado, acho que a declaração do Heleno é afrontosa, se ele não for chamado às falas, a gente vai acabar sendo esmagado, né? Eu estou aqui com duas páginas abertas, o nosso bate-papo. Quero agradecer aqui, Jalusa UAS está dizendo, mas com o exército e os tanques na rua, o que a Constituição fará? Só o golpe já mostra que a Constituição foi desprezada. 30 segundos para você falar da Jalusa aqui, Anitta. A Jalusa tem toda razão em relação a esse aspecto do desprezo da Constituição. Nós não podemos permitir que a Constituição seja desprezada. Estou recebendo, nesse momento aqui, denúncias de que o site do Supremo Tribunal Federal teria sido derrubado. Reiteradas as denúncias aqui em aplicativos que eu também estou acompanhando durante a conversa, num momento muito quente, e o pessoal dizendo que o site do STF teria sido derrubado. Sucessivas mensagens de WhatsApp a verificar se realmente é uma situação que procede. Estou sempre preocupado. Estou com o site do STF aberto aqui e ele está mega lento. Acho que foi derrubado realmente. e não está atualizando. Já estava super lento, porque deve ter dado também uma sobrecarga no site do STF nesse momento. Vou voltar aqui para o nosso bate-papo. Carlos Roberto Silva, 57 milhões de imbecis votaram no Bozovírus, o pior capitão do Exército Brasileiro. Aliás, é inusitado o Exército Brasileiro, apoiaram, não é fácil, capitão. Estou de acordo com o Carlos Roberto Silva. Luiz Carlates, saudando você, Anitta Belian, aqui com muitas palmas. Lilian Lilian, ele disse que quer armar a população. Vamos ver aqui mais comentários que chegaram. Maria Luísa Rosas Bassinelli, Anitta Iconde, quando fala da reserva cambial, fala quanto? Quem deixou e para que serve? É que a gente está tão entre amigos aqui, mas você tem toda a razão, Maria Luísa, quem deixou foi os governos democráticos do Lidio, evidentemente, acumularam esse... Aliás, eu falei ontem aqui, Rogério, que a Covid, o Brasil se tornou o epicentro global da pandemia. Ontem, respondeu a 25% das mortes no mundo todo por coronavírus. Nós sabemos que ainda com a subnotificação que há no Brasil e a análise que a gente costuma fazer é que se não fosse a gordura democrática, logística deixada pelos governos democráticos do Lulio e Dilma, a gente já estaria numa situação muito pior com relação à pandemia. Quer dizer, o SUS foi extremamente bem cuidado nos governos do Lulio e Dilma. Eles fizeram 68 mil leitos, os dois governos juntos. É algo assim que se não tivesse o SUS, imagina a situação que estaria o Brasil. Rogério, fala aí para a gente rapidinho sobre isso e daqui a pouco eu vou para outra situação aqui que eu quero trazer para vocês. Não resta a menor dúvida. o SUS e todos os serviços públicos, a educação, as escolas técnicas, as universidades, o transporte. Aqui em São Paulo, por exemplo, os corredores de ônibus do governo do Fernando Haddad, a prioridade em relação aos programas sociais, aos conselhos. Kondi, eu não sei se a gente já falou sobre isso aqui no programa, mas fora do ar, certamente já conversou sobre isso. Eu vi muitos empresários que diziam que eles estavam desconfortáveis com o fato de terem que se sentar à mesma mesa que sindicalistas. por ocasião da instituição dos conselhos. Grandes empresários brasileiros. E eu dizia, mas não está bom, você não está ganhando mais dinheiro do que nunca. É, estou. Mas, sabe, eu estudei em Harvard, em Boston, em Turim, em Barcelona, e eu tenho que sentar para negociar com o sindicalista. Eles são pessoas difíceis com essas síndromes, delírio de superioridade. É uma coisa que a gente precisa combater, sabe, pode? Perfeitamente. Rogério, olha só, eu estou com o Twitter aberto aqui, vendo aqui a repercussão, né? Marcelo Freixo está dizendo, Bolsonaro deixou muito claro qual o seu objetivo ao destruir a legislação de controle de armas e munições. Quero armar seus seguidores para formar milícias golpistas a serviço do seu governo. É o que você estava falando aqui até um tempo atrás. Paulo Pimenta está dizendo, se não puder trocar, troca o chefe dele. Não pode trocar o chefe dele, troca o ministro e ponto final. Está a repercussão da reunião, daquilo que foi dito na reunião. Paulo Pimenta aqui reverberando. Davi Miranda está dizendo, golpista, Abram Weintraub ameaça ministros do STF de prisão. Quem deveria ser preso é esse golpista. É um volume muito grande que tem nesse vídeo. Até uma coisa, uma questão técnica que me vem à mente, Rogério, são tantos escândalos, será que a gente não vai se perder no meio de tanta... Porque tudo que foi dito ali é para causar incredulidade, estarrecimento. O que você acha disso? Eu acho que agora é a hora de nós entendermos o que vai acontecer efetivamente na sociedade brasileira. Eu vejo um clima de certa tensão, inclusive, aqui até no entorno, eu escuto gritos agora de fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, e, Conde, uma coisa que eu quero reiterar a denúncia. Todas as ocasiões que aconteceu o panelaço, a gente viu tiro em perdizes, a gente viu aqui no bairro onde eu moro, perto da Avenida Paulista, ameaças de pessoas que ainda são vinculadas ao bolsonarismo, dizendo que ia dar tiro, que ia pegar comunista, que ia quebrar, que ia arrebentar. Claro, sempre escondidos, atrás da cortina, no escuro e tal, mas a gente sabe, viu na Paulista, lá na frente do shopping, na esquina, na frente do Conjunto Nacional, na esquina da Augusta, uma mulher que estava de vermelho, que foi baleada numa manifestação bolsonarista. Então, agora é a hora do frigir dos ovos. Agora nós vamos ver se efetivamente a ameaça, a intimidação e o uso da violência retórica e, eventualmente, inclusive, material, vão intimidar toda a sociedade brasileira. Porque, como eu te disse, tem gente na Fiesp que não está gostando disso, a Globo não está gostando disso, o agronegócio não está gostando disso, porque esse alinhamento automático com a política do Benjamin Netanyahu destrói o acesso de mercados no mundo árabe, no mundo islâmico, destrói. O Brasil sempre teve uma postura equilibrada. Olha, tem um conflito entre Israel e árabes. vamos ter a prudência de atuar como mediadores, dois estados que vivam em paz, de maneira harmônica, soberana, com garantias. Agora vem um governo que diz que ele é aliado incondicional de uma das partes. E outro, Anitta, me permita dizer o seguinte, o público aqui está comentando uma porção de coisas. Daqui a pouco eu vou no bate-papo. Hoje a busca está muito ampla porque as pessoas querem ver o vídeo, tem muitas lives sendo feitas agora e nós aqui, fortemente, bravamente com o nosso público cativo aqui no canal do Conde. Vamos que vamos. Veja, essa questão da pandemia acho que atiça também esse desejo golpista ainda um pouco mais desses setores aí, sectários das Forças Armadas. Por quê? Porque como é que a esquerda vai reagir nas ruas contra isso? Agora não tem jeito. Se eles decidirem se o Heleno, se o Braga Neto, se o pessoal, o Ramos, falar assim, não, a gente vai determinar, não vamos entregar, não vamos respeitar. De qualquer maneira, a gente está vendo o vídeo sendo divulgado agora e o governo respeitando uma resolução do STF. Destrincha para a gente essa questão, Anitta. Você fala em termos materiais, Fondi? Aí eu vou voltar para a ideia de que as elites brasileiras são divididas. Existe gente... Por que existe essa divisão entre Dória e Bolsonaro? Entre Witzel e Bolsonaro? Porque as elites brasileiras estão divididas. então o que existe é o seguinte, parte das elites brasileiras chegou à conclusão que se nós deixarmos o Bolsonaro com esse encaminhamento de alinhamentos automáticos tomar conta do país, haverá destruição do agronegócio nacional, da indústria nacional, coisa que a gente alertava desde antes das eleições de 2018. Olha, esse alinhamento automático vai custar caro. No Chile, destruíram a indústria nacional no governo do Pinochet. Nós dizíamos isso. Eu lembro que em um dos programas que nós fizemos, acho que há dois ou três meses atrás, eu falava sobre uma matéria que saiu no Estadão, que é insuspeito, no Caderno de Economia, que mostrava que 2019 foi o pior ano da série histórica em relação à exportação de manufaturados de média e alta tecnologia, de média e alto valor agregado. Então, tem gente aqui na elite brasileira, inclusive dentro das Forças Armadas, principalmente dentro do âmbito da Marinha e da Aeronáutica, pelo que a gente conseguiu apurar, que está profundamente insatisfeita com alinhamento automático. E quando você diz, olha, realmente, se eles decidirem que não vão entregar, eles efetivamente, por uma questão de contingência, de uso da força, podem impor um valor, podem impor uma situação, eu acredito que, não sei em que âmbito, em que dimensão, de que jeito, em que hora, em que lugar, mas que haverá profunda resistência de parte da elite brasileira. Rogério, e aquele argumento que a gente viu aí, um pouco distraídamente nos protestos, de que é preciso fazer uma intervenção militar para salvar a democracia, que foi o argumento que eles usaram em 64, para livrar o país do comunismo e salvar a sociedade brasileira e tudo mais. Esse argumento está aqui, está vivo e está no coração putrefato do general Heleno. Você acha que... Mas quem é o comunista agora? Oi? Mas quem é o comunista que ameaça a ordem institucional agora? Você quer que eu fale para você quem é? O comunista? É. Não, estou falando no poder, nas instituições do Estado. Não, eu acho que a ameaça sempre presente, cada vez mais, quando eu me debruço em todo o cenário, é o Lula. Ameaça... O antipetismo é o nosso antissemitismo. É a quase clássica da Marcia Tiburi nesse sentido e eu endosso porque é isso. Se a gente não conseguir vencer, eu estou muito nessa vibe agora fazendo meus artigos aqui nessa situação. Agora mudou tudo de novo, né? Mas, enquanto a gente não vencer, Rogério, a meu ver, esse ranço, esse racismo contra o PT que os setores da sociedade brasileira ainda têm e têm realmente, a gente viu isso na frase infeliz, aspas, do Lula, etc., sobre o coronavírus, a gente não vai conseguir vencer o Bolsonaro. A gente vai ficar sempre chafurdando nesse lodaçal que tem militarismo, Rede Globo, todo esse... E esse perigo de golpe. Bom, o comunismo simbolicamente, né? Você perguntou, eu dei uma... Você sabe que... Você concorda com isso? Você tocou numa coisa aí que o antipetismo é nosso antissemitismo. A gente tem que se debruçar firmemente em relação ao estudo da segunda... Da situação ali da Segunda Guerra Mundial. Você vai ver que o nazismo que acabou com a vida de aproximadamente seis milhões de judeus acabou com a vida de seis milhões de judeus priorizando... Eu sei que essa declaração é muito polêmica, mas ela é verdadeira. É questão de realmente se debruçar sobre toda a literatura, priorizando os judeus pobres e socialistas. eram os maiores inimigos do nazismo. Os maiores inimigos do nazismo eram os judeus, porém, os pobres e socialistas eram ainda mais perseguidos, foram ainda mais vítimas. Então, tem um componente de estratificação aí gigantesco. Se você pegar o início do processo do Partido Nacional Socialista alemão, quem financia a história do Partido Nacional Socialista? Mas a finança transnacional. O grande inimigo do Partido Nacional Socialista, do Adolf Hitler, é o socialismo, é a inclusão social, é a diversidade, é o homossexual, é a mulher, é o idoso, é o fragilizado. É a mesma coisa. E apela para os símbolos nacionais, o outro é sempre inimigo, a situação é ruim sempre por causa do outro. E eu sei que é uma coisa muito polêmica, que tem gente que resiste, mas por que tem gente que resiste tão bravamente? Essa é a verdade. Essa é a verdade. Os judeus foram vítimas da loucura da Segunda Guerra Mundial, que eram pobres e socialistas, foram vítimas majoritárias dessa barbárie. Claro que em outras principais pode ter vítima, mas é isso. Me permita te elogiar agora do fundo do meu coração, é uma das leituras mais consistentes e convincentes desse processo. Estou, assim, quase que emocionado aqui, porque é isso. A gente... O fenômeno do discurso é muito insidioso, malicioso. A gente se deixa enganar por coisas que a história consagra e depois não consegue mais desconstruir por tratar aquilo como um pressuposto dado e que não pode ser contestado. Você e esse cara, parabéns, querido. Muito importante. É uma coisa que a gente até pensa muito antes de dizer, porque eu sei que pode suscitar polêmica de toda sorte, mas é que eu vejo na boca de gente que não foi prejudicada, sabe? A apropriação dos mortos, dos corpos, dos mártires, dos cadáveres. E acontece que, como eu sou descendente também de um povo que foi vítima de um genocídio e sei muito bem sobre quem recaiu, e essa leitura que eu faço é extensiva ao povo armênio. Os maiores... Eu acho que essa leitura que você faz, ela tem um quê de universal, ela é ampla, realmente o nazismo, o antissemitismo tem a ver com o neoliberalismo, tem a ver com esse esmagamento dos mais pobres, que os judeus e os fascistas, como você está dizendo, tiveram ali uma certa vantagem, evidentemente. E é triste, porque às vezes você vê gente se apropriando da dor, do sofrimento, da morte, da desgraça dos outros. E entre os armênios também houve aqueles que se eximiram, que estavam ao lado do regime genocida, sabe? E o grande problema que a gente tem é muitas vezes a coisa de... A gente acaba ter diversão por receio do senso comum. Ah, porque o senso comum... De repente tem gente que faz propaganda com o sofrimento dos outros. Veja os genocídios que acontecem na África. Rogério, você sabe o que eu estava pensando esses dias? Já há algum tempo, que a história do Brasil, toda ela, ela foi muito... Ela precisa ser reinvestigada. Toda a identificação brasileira, a proclamação da República, o golpe, tudo isso tem um véu de obscuridade e de avacalhação no Brasil. Mas agora, ouvindo você falar sobre essa questão do nazismo, me parece que é algo que é comum às histórias de todos os países do mundo. Quer dizer, nós precisamos ter... Nós temos novos instrumentos agora, instrumentos inclusive de análise, para a gente poder ler corretamente os interesses embutidos ali nessa questão da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, para falar do nazismo, do antissemitismo, que definiram o mundo que a gente vive hoje, que redundou na criação da ONU, do Estado de Israel e de toda essa geopolítica aí comandada pelos Estados Unidos. É muito profundo. A gente precisa fazer um programa só disso, Anitta, mas deixa eu voltar aqui para o bate-papo, porque os assuntos estão quentes. Giovana Maria Zabendo dizendo, cabe ao STF devolver os direitos políticos de Lula Inocente, voltar à democracia e enterrar o golpe. Robson Silva, teve antissemitismo na África Belga no começo do século XX. Nosso público aqui também super qualificado, comentando aqui as questões. Valéria Torres, super live com a Tuxa e com o de convidados às 22. Acho que nem o querido Condão sabe, não estou sabendo de nada, realmente, estou sabendo agora. A situação é muito grave. Cristiano Torres, vídeo está sendo carregado no site do STF. Celso de Mello liberou o vídeo da reunião, a gente já sabe disso aqui. Agora eu quero trazer o Mourão para você, Anitta. Seguinte, estou aqui com uma matéria da Veja, deixa eu ver, é, de hoje, deixa eu ver. Está dizendo, Mourão está, o vice vem demonstrando total afinação com o discurso do chefe, sem nenhum traço de conspiração. Eu não concordo. Em encontros com empresários, banqueiros e políticos, tem feito questão de ressaltar a necessidade de manter a normalidade institucional do país. Eu acho que isso é aquele paradoxo da conspiração. O sujeito fala que está do lado, que está do lado, justamente para não dar na vista. O que você acha que o Mourão vai falar? Daqui a pouco o Mourão vai se manifestar sobre isso. Estou ligado aqui no Twitter. Qual vai ser a posição do Mourão com relação a essa lambança do general Heleno? A informação que eu tenho até aqui, e eu conversei a questão de quatro, cinco dias atrás, a gente estava na sexta-feira, eu conversei na segunda-feira com alguém que me dizia que o grande problema que existe em relação ao Mourão assumir uma postura ostensiva contra o Bolsonaro é esse aspecto da galvanização do apoio das baixas patentes do Exército ao Bolsonaro. Que existe um certo desconforto um receio do Mourão de ter essa atitude entendida como uma traição e ele entende, segundo essa fonte que repercute de perto o sentimento da caserna, ele diz, olha, o Mourão sente um alinhamento das baixas patentes, uma galvanização forte no Exército em relação ao Bolsonaro e ele não se sente à vontade para pular do barco enquanto eles não conseguirem destrinchar isso. O que eles poderiam fazer? Pode ser que esse processo esteja em curso de gradativamente ir desgastando a imagem de Bolsonaro. Se esse processo estiver em curso, o Mourão pode ter até interesse em que tudo isso venha a emergir, venha à tona e possa prejudicar a própria viabilidade da continuação do governo do Bolsonaro. Ele tem vontade, vamos tentar traduzir em termos práticos, ele tem vontade, mas ele não sente segurança porque a força que ele representa, principalmente nas bases, ainda tem um processo forte de galvanização de apoio bolsonarista e não é ideológico, não é ideológico, é o da BNES, são milhares de militares em cargos, com carteira, com motorista, com gasolina, com status e essa gente gosta do poder, e essa gente gosta muito, não é identificação ideológica não, não é uma concepção ideológica que vincula, não é um sentimento infelizmente menor, não é amor à pátria, não é medo do comunismo, é amor à carteira, é amor ao motorista particular, às verbas, assinar aquela contínua no restaurante, motorista para o filho, e o Morão tem um pouco de receio. Se a fritura do governo do Bolsonaro estiver em curso agora, pode ser que esteja em curso, inclusive é algo que a gente não conseguia apurar ainda com evidências suficientes para levantar essa tese, mas se isso for verdade, pode ser até que o Morão esteja trabalhando para que isso viabilize um desgaste dele em relação às baixas patentes. Anitta, o Morão, a própria matéria da Vista está conversando com empresários, está conversando com lideranças, ele tem discurso próprio, ele publica no Estado de São Paulo que o Bolsonaro não gosta, que é a imprensa que ataca o governo o tempo todo, eu vejo sinais claros do Morão, o Morão dizendo assim, estou pronto para qualquer eventualidade. Agora, eu estou vendo... Você foi inteligente, me permita, me desculpa, você foi inteligente, você citou um exemplo fantástico. Quando a gente fala em Dória e em o Estado de São Paulo, a gente está falando da mesma coisa, a gente está falando nas elites tradicionais, elites paulistas, paulistanas e paulistas, que não querem a continuidade do governo Bolsonaro. Votaram porque não querem um governo nacional e popular. Então, tudo se alinhou até com o diabo contra o governo nacional e popular. Mas eles não querem a continuação do governo Bolsonaro. E essa gente que o Morão conversa faz com que o Carlos, por exemplo, vá de vez em quando no Twitter e dê uma cutucada no Morão. Até porque, Rogério, depois daquela história do depoimento do Paulo Marinho, deu a entrevista para a Mônica Bergamo, já deu dois depoimentos, um de cinco horas, outro de três horas para o Ministério Público e para a Polícia Federal. Paulo Marinho, a olho do furacão, agora sabe muita coisa. inclusive coisas que são referentes ao bebiano que já está morto, que foi mexer com gente da barra pesada da milícia bandida do Rio de Janeiro, que é a famílice Bolsonaro. Aventou-se dali a hipótese e não foi um aventamento, digamos assim, das mídias alternativas. Nasceu nas próprias mídias convencionais que o governo Bolsonaro poderia ser caçado pelo TSE, em função de uma fraude eleitoral, de uma informação privilegiada da Polícia Federal que teve impacto na eleição. Então, entre perder a chapa Bolsonaro-Mourão e perder só o idiota do Bolsonaro, com o perdão aqui do meu vocabulário, essa elite faz o cálculo rapidamente, na minha opinião. Diga alguma coisa. Faz, faz. Mas isso eu pude apurar, eu conversei com muita gente também vinculada à Fiesp. Gente vinculada à Fiesp que me dizia o seguinte, olha, o grande problema que a gente tem quando perguntava se achava ou não conveniente o afastamento do Bolsonaro por um processo de impeachment, o que eu ouço de forma reiterada nos últimos dias, fundamentalmente, é a repetição de um interlocutor e de outro que não conhece a versão anterior falando sobre a galvanização do apoio nas baixas patentes da infantaria, principalmente, e também, Conde, de algumas polícias militares. o medo que essas pessoas têm é de serem artífices de um processo que possa confrontá-los com porões, dossiês e violência que passe da retórica à material. Então, inclusive, o pessoal da Fiesp que não aguenta mais o Bolsonaro, que está cansado da política do Paulo Guedes, pode crer, eles existem, não são poucos, dizem que é necessário que haja prudência, eu dizia antes desse vídeo, porque diz o seguinte, olha, tem muita gente nas polícias e na Força Terrestre, principalmente, que está muito alinhada com o bolsonarismo. Essa gente pode fomentar uma resistência armada a uma tentativa de alijar institucionalmente o Bolsonaro do poder. Então, essa situação, você sabe que essa gente acaba muitas vezes, não sei se a palavra é covardia, mas eles muitas vezes acabam se recolhendo com receio de que se apropriarem de serem pontas de lança de uma resistência contra o Bolsonaro, possa colocá-las como vítimas. Rodrigo Maia é o exemplo maior disso tudo. O Rodrigo Maia morre de medo da República dos dossiês, das catacumbas, da República do Chilindró, da masmorra. É evidente. No Rio de Janeiro também, há pouco, o Rodrigo Maia que tem um trânsito gigantesco com o pessoal da finança no Rio de Janeiro, a impressão que as pessoas convivem mais de perto com ele é a seguinte, olha, o Rodrigo tem medo, ele detesta o Bolsonaro, mas ele tem medo de capitanear um processo de impeachment, porque ele sabe que há a República da Vingança, que há a República do dossiê. Ele sabe o que aconteceu com o Eduardo Cunha. Ele sabe o que aconteceu com o Eduardo Cunha, não sabe o que aconteceu com o Bibiano e com o Capitão Adriano, não sabe, você entende? Eles têm medo. Rogério, eu coloquei a imagem de novo aqui, dar um look na cara do Mourão enquanto o Bolsonaro fala. Não vou nem botar o som, mas olha só, o Mourão coça o olho, ele tira remela do olho, coisa nojenta, olha lá, está tirando remela do olho, enfia o dedo no nariz. Olha o gestual do Mourão, o Braga Neto fica que nem uma esfinge, uma estátua. O que você acha dessa linguagem corporal do nosso glorioso vice-presidente? O Conde, o Mourão, ele tenta se aproximar do modelo, o Estadão, do modelo dos Frias, dos Mesquita, do modelo da Fiesp, ele tenta, ele tenta, mas veja, e o discurso dele é esse, você sabe que quando um cara, uma vez eu falei, pode parecer que não tem nada a ver, mas vocês vão entender rapidamente, uma vez eu peguei um táxi 99, eu acho que era táxi 99, fui para Faria Lima, saindo da Avenida Paulista, e aí o cara começou a me falar maravilhas dos Estados Unidos, maravilhas do Bolsonaro e tal, por quê? Porque ele estava buscando uma identificação, ele olhou para mim, ele viu a roupa que eu vestia, de onde eu estava indo, para onde eu estava, de onde eu estava saindo, para onde eu estava indo, ele falou, pô, eu vou empatizar com esse cara falando sobre tudo que eu imagino que ele seja, mesmo que seja intuitivo, e é o que o Mourão tenta fazer com a galera da Fiesp, da Fierge, da Fiebs, é o que ele tenta fazer com a galera dos jornalões, e o discurso é o mesmo, que o índio é preguiçoso, é a mesma coisa, agora, ele acha que está um patamar acima do Bolsonaro, o Bolsonaro, para ele, é um burro chucro, então, ele está um patamar acima, e os interlocutores dele também o fazem acreditar nisso, olha, general, você tem uma formação, já viu o inglês dele? Capenga, mas, pô, ele fala inglês e tal, quer dizer, então, é aquela coisa, eles tentam se dissociar, o Bolsonaro é muito mais um animador de auditório, e o Mourão faz aquele papel, aquele olhar de como, olha, eu estou acima de você, não, não, essa imagem que eu acabei de mostrar para o público aqui, para você, querido Anitta, o Mourão, o Mourão ficava assim, ele ficava assim, o tempo todo, do lado, você vê que ele está incomodado, eu nem, eu não quero nem saber o que o Bolsonaro está falando ali, agora, nesse momento, depois eu vou dar uma investigada nisso, mas, é um mal-estar muito grande, o Mourão, ele tem, ele tem, me parece, algumas qualidades, não vou ficar aqui elogiando o Mourão, inclusive, porque as pessoas ficam muito sensíveis com isso, mas, ele, enfim, é um militar, ele fez uma operação na África, ele comandou uma operação lá de paz, ele tem, o Nassif fez uma leitura muito, muito importante do Mourão, dizendo que ele tem uma ala, existe uma ala das Forças Armadas, que é pró-Mourão, agora, isso também, agora, virou uma grande areia movediça, porque com a declaração do Heleno, acho que até a situação do Mourão fica complicada também, vou ler aqui comentários, olha só, Dilvana Maria Zabella, sabe o que o pessoal está fazendo, o que a Globo está fazendo com a transmissão do vídeo que acabou de ser liberado, Anitta? Eles estão tirando trechos que comprometem o Sérgio Moro, eles estão protegendo o Sérgio Moro, quer dizer, o Celso de Mello quebra o sigilo do vídeo, e a Globo vai botar sigilo agora no vídeo, a gente vai assistir isso, a nossa imprensa golpista sempre participando com muito empenho dos processos golpistas do país, Robson Silva dizendo, a única época em que os militares tiveram honra foi durante a Guerra do Paraguai, nossa, isso é perigoso de dizer, eu acho que foi uma época, o Brasil praticou genocídio, o Brasil foi genocida com o Paraguai, matou um terço da população do Paraguai, crianças, mulheres, população masculina do Paraguai foi completamente zimada, o que você diria em um minuto sobre a Guerra do Paraguai, o Exército teve honra nesse momento? o Anitta, o que você falaria para mim? O Solano Lopes, com defeitos, com a idade, com o que a gente pode depender, entendendo que também, muito provavelmente, era um caudilho, um tirano na época em relação ao seu próprio povo, mas ele tinha uma ideia de relativa emancipação do que seria hoje tratado como um exercício de soberania em relação ao próprio do Paraguai, e ele naturalmente não interessava, principalmente para a Grã-Bretanha, que era a potência hegemônica, como um fator que gerava instabilidade. Não mal comparando, não estou comparando, mas para que as pessoas entendam. Por exemplo, quando você teve o governo do Lula aqui, o Evo recebeu a mensagem, olha, posso administrar meu lítio, a Bachelet em relação ao cobre, o Chaves em relação ao petróleo, e naquela ocasião não interessava para a Grã-Bretanha que o Solano Lopes fosse artífice de um país que tivesse uma política de autodeterminação em relação aos seus próprios. Mas é isso. Rogério, eu estou abrindo aqui a parte da Folha de São Paulo. Bolsonaro chama a Dória de bosta, evite seu destrume em gravação da reunião. Mas sem surpresa, né? Sem surpresa. Isso aí, estamos cansados já de saber também, se esse vídeo for ficar só nisso, também vai ser uma decepção. deixa eu ver, por mim colocava esses vagabundos na cadeia, começando no STF, diz Weintraub em vídeo. Eu acho que esse vídeo vai para mais do que provas materiais, Rogério, você me ajude a tentar codificar esse momento, mais do que provas cabais e materiais de uma violação do governo, ele causa uma coisa que é muito mais perigosa, e muito mais terrível. Ele realmente estarece todos os níveis e parâmetros da sociedade civil ou não civil brasileira. Acho que até militares, alinhados com o Bolsonaro, vão ver isso e vão ficar estarecidos. Eu acho que é a questão, quer dizer, o Weintraub, o Bolsonaro, o Calão, esse baixo nível, fedorento, essa coisa inacreditável que eles são capazes de produzir, em público, no privado, vai ser um degrau a mais de toda essa escória verbal que a gente conhece. Mas o que você acha? Eu tenho comigo essa impressão, quer dizer, a questão pessoal, a questão da intimidade, da gente ver a falta de caráter de cada integrante desse governo, vai chocar a sociedade brasileira inteira, inclusive a Globo, que vai tentar proteger o Sérgio Moro, mas aí são outros 500. O que você acha? Eu quero falar sobre o Sérgio Moro muito rapidamente. O que acontece em relação, por exemplo, ao fato de ele dizer que desconhece a denúncia do Paulo Marinho, que o Flávio foi privilegiado por uma informação entre o primeiro e o segundo turno, que impediu... Olha, Conde, não é só a prisão do Lula, não, que fez a diferença nessa eleição. Teve a delação fajuta do Palocci, teve o postergado, a operação contra o Queiroz e contra o Flávio, que mudaria o curso da eleição. A diferença não foi tão grande assim. A gente está falando de 55 a 45. Então, esse dado, se fosse revelado, muitos desses 55 voltaram àquela velha máxima de que o PT estava 16 anos no poder, que o tema era a vista da Dilma, e que era corrupto. E você imaginou uma operação contra a corrupção no coração da família do Bolsonaro? Aí vem o Sérgio Moro e fala assim, não, Paulo Marinho, estou estarecido, não sabia disso. O cara é juiz federal. Você acha que o cara é juiz federal e não sabe que havia alinhamento de setores da Polícia Federal com a candidatura do Bolsonaro e que isso efetivamente tenha acontecido? Ou será que o cara passou um boçal, mas será que ele é tão inocente assim? Será que ele não sabe dessa possibilidade? Será que ele não compreende esse fato? Quer dizer, eu acho que há uma sucessão de deboches em relação à sociedade brasileira. o Moro debochando da cara do Brasil, o Bolsonaro debochando da casa do Brasil e diz que muitas situações dessas só terminam quando a confusão acontece na cozinha. Então, eles vão se desentender. A gente falava muito sobre isso. Eles vão acabar se desentendendo e, em se desentendendo, eles vão acabar gerando condição para um fratricídio dentro do fracionamento desse governo. Rogério Nittablian, estamos chegando aqui no bloco final do nosso papo. Daqui a pouco vai sair o dado das mortes do dia de hoje, dia 22 de maio de 2020, no Brasil, Covid, o Brasil epicentro da pandemia global, já isso constatado e afiançado por todos os veículos de imprensa internacionais. Uma vergonha muito grande. América Latina declarada pela OMS o novo epicentro global da pandemia, mas, na verdade, ela está falando do Brasil, porque o Brasil está tendo uma vergonha gigantesca com seus vizinhos, porque nós temos uma disparidade, uma discrepância muito grande no volume de mortes por milhão, se a gente for fazer a comparação aqui na América do Sul. Eu estou vendo aqui no Estadão, acabou de sair a transcrição completa que o Celso de Mello tinha pedido. Então, tudo o que foi dito na reunião ministerial que completa, olha só, um mês hoje, exatamente, 22 de abril, estamos em 22 de maio, aqui a transcrição completa. Imagina ter paciência para ler tudo isso, Rogério, Anne Tablian, espero que eu não tenha de ter essa obrigação. Eu vou tentar ver trechos do vídeo, realmente, esperar as pessoas pensarem aquilo que for mais, digamos assim, relevante para esse momento. Rogério, você acha que o governo está encurralado? Já faz tempo. Existe a pandemia, existe a desgraça da economia brasileira, existe a insatisfação. Agora, tem setores ainda na esquerda que não entenderam direito a necessidade. A gente viu o episódio do Freixo, ontem o Freixo fez uma live com o Felipe Neto que foi muito interessante. O Felipe Neto fez uma análise, ele virou analista político, o Felipe Neto. Ele disse, Bolsonaro mudou a sua base de apoio, os mais ricos, e ele acompanha as pesquisas, essas pesquisas estão sendo desovadas aí, que os mais ricos estavam apoiando o Bolsonaro, agora saíram do barco, e ele teve uma pequena melhora nos mais pobres, segundo o Felipe Neto, em função do benefício que não chegou nos mais pobres, o benefício dos 600 reais da pandemia. De qualquer maneira, seria uma medida lida no enquadramento de você ter uma sensibilidade com os mais afetados e fragilizados. O Felipe Neto disse o seguinte, ele não vai poder encerrar agora essa política de benefício de direitos que ele detesta, porque se ele fizer isso, ele perde tudo agora. A última pesquisa XP já deu o Bolsonaro com 25% de apoio e 50% de rejeição. Destrincha para a gente mais esse cenário para a gente encerrar nosso papo o meu querido amigo Rogério N. Tablian, que imagino, antes de passar a palavra para você, deve estar muito ativo hoje, nesse dia fatiga, fazendo lives e aproveito para convidar e você mesmo faz o seu convite para o nosso público, Rogério, para o seu YouTube, Twitter, Facebook. Grande Rogério Neto, um dos jornalistas mais bem informados que eu conheço. Obrigado, Cônio. Prazer, sempre uma alegria. Gosto muito dessa participação da gente aqui. Hoje eu tive a oportunidade, antes daquela live que a gente participou, participei brevemente do 247 com você, de conversar com as pessoas a respeito de dois temas importantes. Uma grande crise que se avizinha aqui perto, na Venezuela, em relação à chegada de cinco navios com gasolina do Irã, esse é um tema delicadíssimo e que está, eu conversei com uma deputada constituinte venezuelana hoje, e que está realmente muito, muito, muito denso, muito carregado também no cenário aqui da América Latina. E, naturalmente, essa questão da fita do Celso de Mello, a história anterior que ele pedia à PGR para se manifestar sobre a apreensão dos celulares do Jair e do Carlos, bem como o depoimento. Falei sobre isso, participei lá no 247, agora aqui com você, e eu pretendo falar um pouquinho mais tarde, mas ainda não é certo. E eu vou dizer por quê. Porque eu estou conversando com muita gente, desde parlamentares até pessoas que conhecem a realidade, tanto no âmbito empresarial como no âmbito das próprias forças armadas para que nós possamos compreender efetivamente o que está acontecendo. E eu tenho conversado muito para que, quando nós nos expressemos, possamos levar alguma coisa substancial para as pessoas. Eu acho que mais tarde devo falar alguma coisa, não sei ainda em que horário, queria convidar a todos que não conhecem o meu canal, para que se inscrevam no meu canal no YouTube, que levam meu nome, Rogério Aritabliã. Estou no Twitter, estou no Facebook, tem a fanpage do Facebook que a companheira Nani criou. E é sempre uma alegria, sempre uma alegria. E também pedir inscrições para o canal do Gustavo Conte, que nós precisamos crescer. Você já me passou, como é que está o seu canal? Eu estou com 24.100 inscritos, como é que está o seu? Vamos agora, 23.300. Ah, o Rogério, amanhã ele me passa, quando você me passar, vamos fazer uma live para celebrar esse momento. Rogério Fuguete, cresceu rapidíssimo no canal no YouTube. Eu me lembro quando eu falava para você criar o seu canal no YouTube. Você não lembra disso? Lembro, pô. Eu, na realidade, é o que eu sempre digo. Eu trabalhava com a ideia de conversar pelo Facebook com as pessoas porque tinha muita visualização. E eu entendia que um trabalho no YouTube seria um trabalho onde a gente teria que começar a dizer como começou. E comecei, as primeiras participações que eu fiz no YouTube, eu sempre remarco, foi a seu convite no seu canal. E isso sempre me dá muita alegria. E como eu digo, uma relação de afeto e de alegria de poder participar todas as sextas-feiras aqui com você. Camarada, Rogério de Itabelão, o pessoal está dizendo aqui e eu vou dizer também, eu vou aguardar a sua leitura, viu, Rogério? Eu sei que você é muito bem informado, você tem fontes importantes e a partir do momento que você levantar esse clima, essas questões, acho que você deve fazer isso hoje em algum momento. Vou ficar de olho no seu canal e me avisa, tá, no zap, se você for ao vivo, me avisa porque eu acho importantíssimo que quando você vem com informações quentes, o bicho pega mesmo. Tá bom? Eu vou trabalhar para isso, Cônio, vou trabalhar para isso para a gente poder voltar e com certeza te aviso sim. Grande, Rogério de Itabelão, obrigado, um super abraço, um super beijo para você, dá umas saudações para os seus Playmobiles maravilhosos aí atrás, todo mundo ali, a sua coleção retro-vintage aí do Rogério de Itabelão. Cônio, eu queria dizer por último que eu tenho feito muitas participações em diversos canais e tenho sempre sido recebido com muita alegria, também tenho tido a oportunidade de receber no meu canal e isso me dá muito estímulo para que a gente possa continuar, porque a gente sempre briga pela unidade, pela integração, e a gente gradativamente vem conseguindo construir esse arco de alianças importantes e eu sempre digo, a única coisa que a gente não pode fazer, no meu entendimento, é priorizar as fissuras e divisões internas do nosso campo, seja na comunicação, seja nos partidos e nós não podemos valorizar demais os egos muito inflacionados e acho que o trabalho que a gente está fazendo tem sido exitoso, também tenho visto com alegria você participando aí de muitas interações e fico feliz com isso porque, como eu disse, já é mais uma oportunidade, as pessoas gostam muito de você, majoritariamente, sempre tem quem não goste, assim como também tem quem não goste de mim, não dá para que nós sejamos com consenso e unanimidade, mas tenho muita fé que a gente vai conseguir construir um arco de aliança forte aí, inclusive na comunicação. sensacional, eu aprendo muito com você, Rogério, e essa que eu estou adorando também colaborar e participar de outros outros canais, adoro ver gente crescendo, montando o seu canal, começando, você é minha referência, o economista Paulo Logueira Batista acabou de abrir um canal também no YouTube, já está com quase 3 mil inscritos e está ali trabalhando humildemente, quer dizer, foi diretor da FMI, vice-presidente do Banco dos Brics, está lá trabalhando humildemente, como muita gente que eu estou vendo nessa pegada também, acho que você é uma inspiração total para isso, beijo para vocês, vamos ficar ligados aqui, daqui a pouco tem mais novidades nesse canal, no canal do Anitta e em toda a rede que está conectada aí para a gente ver o que vai acontecer com o Brasil. Valeu, querido. Um grande abraço. Tchau, tchau, Conde. Obrigado.